Aos poucos, Ana vai reunindo e costurando lembranças. Na colcha de retalhos, um pouco da história de venezuelanos que chegaram ao abrigo Nova Canaã em Boa Vista. Ela quer deixar registradas as alegrias e as tristezas de quem veio para o Brasil para fugir da crise no país vizinho. Ana conta que não suportou a falta de alimentos e decidiu cruzar, junto com os filhos, a fronteira em busca de oportunidades. O abrigo Nova Canaã fica na zona oeste da cidade e tem capacidade para cerca de 400 pessoas. São 65 barracas. Cada uma pode acomodar até duas famílias. O presidente Michel Temer fez uma visita ao local para ver de perto como está sendo o acolhimento dos venezuelanos. Além de conhecer as instalações, Temer também conversou com as famílias que vivem no abrigo. Ao final da visita, o presidente falou sobre as ações do governo em Roraima. Nestes abrigos, nós estamos verificando a importância de tê-los acolhido e abrigado. Em primeiro lugar, em segundo lugar, naturalmente, eu tenho conversado com as autoridades locais com vistas também a prestigiar os habitantes de Roraima. Quer dizer, dar condições de vida também dignas aos habitantes de Roraima. Aqui, evidentemente, nós estamos praticando uma simbologia que é mostrar ao mundo não é sem razão que aqui tem representantes da Organização das Nações Unidas, mas mostrando ao mundo esse sentido humanitário que o Brasil traz consigo. O governo federal abriu cinco estruturas de acolhimento e reformou outras quatro. Mais quatro abrigos devem ser instalados ainda este ano. O atendimento é uma parceria entre Estado, prefeituras e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, e o governo federal. O Exército Brasileiro, além de montar as tendas, distribui as refeições, ajuda nas ações de saúde e faz o controle de acesso aos abrigos. Como balanço da operação, em quase três meses de operação, nós já conseguimos abrigar, hoje, cerca de 4.200 pessoas. Nós já suportamos, demos apoio a três eventos de interiorização, onde cerca de 527 imigrantes já seguiram destino para São Paulo, Cuiabá e Manaus, a fim de terem uma nova vida com o suporte dado pelo Estado brasileiro, pelo nosso país. Então é importante essa sinergia, esse trabalho em coordenação entre agências internacionais, sociedade civil e Estado brasileiro, para que cada um fazendo seu papel, cumprindo seu papel, possa contribuir para uma dinâmica de que tanto a população deslocada, no caso venezuelanos, quanto a população de acolhida, os brasileiros, possam se beneficiar desse deslocamento que está acontecendo. Desde o final de 2015, Roraima enfrenta o desafio de receber um crescente número de imigrantes venezuelanos. Gente como a professora Omelis, que chegou a dormir na rua antes de ir para um abrigo. Voluntária em uma escola, ela diz que agora sonha com um futuro melhor. O país de Brasil é uma luz em toda a escuridão que passamos. É uma luz, é a força que nos deu um piso para nós apoiarmos e poder lutar e seguir para poder traernos nossa família aqui. Então, vamos lá.